A trajetória de Cícero Bordalo teve início em 1985, quando ainda era acadêmico de direito e participou do primeiro júri na tribuna. Na década de 90, teve início a Bordalo Júnior e advogados associados, através de uma visão empreendedora, na qual Cícero pensou que, através de um grupo de advogados, se tornariam mais fortes. O escritório atua em todos os ramos da advocacia, incluindo os contratos internacionais. Cícero Bordalo resolveu empreender com o objetivo de aprofundar a advocacia cível e criminal em geral, fortalecer e dar continuidade ao desenvolvimento da empresa. Os planos da empresa para o futuro são uma sucursal em Brasília e a continuidade no desenvolvimento da advocacia brasileira. Olá, hoje no Empresários de Sucesso TV eu vou conversar com o advogado Cícero Bordalo Júnior. Ele é fundador do escritório Bordalo Júnior e advogados associados. Muito bem-vindo ao nosso programa, doutor Cícero. Olá, tudo bem? A satisfação é minha, o orgulho e muita honra. A honra é nossa em recebê-lo aqui no nosso programa. Doutor Cícero, conta um pouquinho aí sobre a criação da história do escritório Bordalo Júnior e advogados associados para a gente. Olha, a história da família Bordalo, juntamente com a empresa, ela iniciou em 1955, quando o Amapá era território federal, através do meu pai, que foi o primeiro advogado do estado do Amapá a ter uma banca de advocacia. E, de lá para cá, a família toda se apaixonou pelo direito. Nós temos mais de 12 parentes advogados, militantes. E eu resolvi na década de 90, eu me formei em 1986, e já havia estagiado por muitas vezes no Ministério Público, em escritórios de advocacia e na própria faculdade. E, então, nós resolvemos criar uma empresa de advocacia da família Bordalo. E, na década de 90, eu criei a empresa Bordalo Advogados Associados, que hoje trabalha em todas as áreas do direito, inclusive no direito internacional. Nós tivemos já oportunidades de, em Nova Iorque, estrearmos o desenvolvimento do nosso trabalho na área do direito privado, e área de mineração, através das mineradoras internacionais. E nós estamos aí, desde então. Muito bem. É um tempo bem grande, consolidação de um escritório muito importante. Doutor Cícero, o senhor falou que vocês trabalham com várias áreas no escritório. Qual é a mais buscada? Qual é a mais procurada aí? Olha, a área penal é muito procurada aqui no nosso escritório, seja no tribunal do júri, seja na defesa de processos de policiais militares, policiais do exército brasileiro, pessoas do dia a dia mesmo, e também em direito penal empresarial. Então, nós temos desenvolvido nos tribunais superiores, no STJ, no Supremo Tribunal Federal, no TRF, nos tribunais estaduais do Distrito Federal, diversas defesas em prol de pessoas que se interessam realmente pelo trabalho técnico da Bordalo Advogados Associados. E na área cível, nós temos pautado mais na advocacia empresarial, para bancos, para seguradoras, para companhias telefônicas e também para as mineradoras internacionais, principalmente as mineradoras situadas no Canadá. Doutor Cícero, hoje em dia, muitas relações de trabalho estão sendo à distância, online. É um modelo que traz praticidade e segurança também, né? Como o escritório usa essa tecnologia aí a seu favor? Nós estamos achando maravilhoso. Antigamente, nós tínhamos que nos locomovermos até São Paulo para reuniões de empresas, no Hotel Meliá e em outros locais. E hoje em dia, tudo é feito por videoconferência. Então, isso aí facilitou muito a atividade dos advogados, não só dos advogados, mas de diversos empresários. Você, às vezes, tem um profissional do Canadá, um CEO do Canadá, comandando toda a empresa de mineração diretamente de outro país, para cá para o Brasil. Isso aí facilitou muito o desenvolvimento da advocacia e nossa meta neste ano de 2021 é fazer um investimento vultoso na área de informática, que realmente é uma área importante. Então, hoje é mais interessante nós deixarmos os nossos colegas advogados trabalharmos a maioria em home office. Não existe mais aquela empolgação de ter um grande escritório de advocacia, um prédio físico maravilhoso. Hoje em dia, modificou completamente o conceito do exercício da advocacia. Então, eu posso telefonar para Hong Kong e fazer uma videoconferência através de empresários, nesse aspecto de mineradoras de ferro, mineradoras de manganês, mineradoras de ouro, em casterita, enfim, sem precisar sair do estado do Amapá. E posso fazer sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça, no Tribunal Regional Federal, pela internet. Então, ficou fantástico isso aí. Nós só evitamos fazer por videoconferência júri, julgamentos. Inclusive, já o Conselho Federal da UAB em Brasília, do qual eu fui conselheiro por três anos, de 2013 a 2015, nós temos lutado para dar esse direito de defesa presencial a todos os acusados, evitando fazer defesas orais por videoconferência na tribuna do júri popular. Dr. Cícero, como o senhor está vendo hoje a atuação do direito na sociedade brasileira? O direito, ele ficou como uma grande árvore. Aqui na Amazônia, nós temos a Samaúma, que é uma árvore milenar, centenária. Então, o direito, ele surgiu em Roma, na Itália, na antiga Grécia. E hoje em dia, ele se dinamizou, ele se relativizou. Nós temos diversas constituições aí, como exemplo do crescimento do direito internacional. E eu acho que o direito, ele está, ele é mundial, ele se globalizou. E ele precisa, obviamente, de melhores dias de evolução na humanidade. Como, por exemplo, a questão da mulher, que é vulnerável, as questões dos feminicídios, a questão da violência contra as cores, contra as raças, as violências raciais, e a questão agora na pandemia que surgiu, de pessoas vindo a óbito por falta de oxigênio, pela decadência e deplorável gestão de alguns profissionais gestores dos estados. E no nosso país, esse crescimento do número de óbitos, isso aí, realmente, o direito precisa reavaliar melhor e responsabilizar não só a pessoa jurídica, o Estado brasileiro, como também esses gestores, através, obviamente, de um processo via direito democrático, sem tribunais de exceção, como queriam, certa feita, implantar aqui no nosso país. Doutor Cícero, o abordá-los júnior e advogados associados já tem uma estrada bem consolidada até aqui. Eu gostaria de saber agora sobre projetos futuros, quais são as expectativas do escritório? Olha, nós estamos agora com o projeto de implantar uma sucursal em Brasília, que seria a primeira sucursal. Nós tivemos já, durante oito anos, esse convívio Macapá-Brasília-Macapá, em outros estados, mas de Brasília é muito importante, tanto é que nós temos a inscrição suplementar na OAB, seccional de Brasília, e pretendemos futuramente implantar a nossa sucursal em Brasília, porque é onde tudo termina, onde tudo se resolve, onde tudo se negocia, e onde tudo se concilia dentro do país, seja através de São Paulo, seja através do Rio de Janeiro, seja através do estado do Amapá, termina sempre em Brasília. Então, nós precisamos dar esse feedback aos clientes, às empresas, para que eles tenham essa assessoria jurídica contínua em todos os tribunais regionais e também nos tribunais nacionais superiores, que se situam no Distrito Federal. Muito bem, agradeço muito a sua participação hoje aqui no Empresários de Sucesso, doutor Cícero. A honra é minha em ter participado, sinto-me muito orgulhoso, muito feliz, e felicidades a todos estarem sempre à disposição de vocês. Muito bem, eu que agradeço a sua disposição. Eu conversei com o advogado Cícero Bordalo Júnior, ele é fundador do escritório Bordalo Júnior e advogados associados. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo. Cícero Bordalo Júnior